E aí pessoal, beleza? Quem fala aqui é o Elias. E pessoal, hoje eu vim aqui responder a dúvida de um inscrito. Ele pediu pra fazer um jogo de tiro, no estilo ali, plataforma. E eu, por que não, né cara? Só que aí, o primeiro problema que eu me deparei, pessoal, foi justamente com as armas, né? Justamente. Porque, por exemplo, é muito difícil de encontrar a pixel art de arma. E aí, tipo assim, vetorizada, aquele negócio todinho, as que tem, tem direito autoral, tudo. Eu não, cara, não, quer saber? Vou desenhar. Aí eu fui lá, né? E desenhei esta belezura aqui. Olha só. Olha só, muito realista. O canto ficou um pouco mais curto, mas não tem problema não. Pro que nós vamos fazer aqui vai funcionar. Aí eu fiz aqui uma animação dela parada, né? E outra animação lá. Não tem nada de mais não, pessoal. Viu? Mas tá aqui, ó. Tá aqui, tá funcionando. Agora eu vou pegar aqui, ó. Vou fechar. E pessoal, a primeira coisa que nós vamos fazer, ó. Eu não sei, acho que até eu já alterei aqui, ó. Editar pontos. É, botei, ó. Não tem esse origem, né? Esse origem, ele geralmente fica aqui, ó. Ele fica bem aqui, ó. Tá vendo, ó? Origem. Então, eu vou pegar esse ponto origem. Você pode até dar o zoom aqui em cima, ó. É, ó. Tá vendo? Vai dando zoom. Aí você vai pegar o origem e vai botar bem aqui no centro da arma, beleza? Então, pronto. Até aqui, beleza? Então, pronto. Você vai fechar. Fechou. Tá? Um aplicar. E aqui, a gente vai agora usar aqui e mexer com o nosso player. No caso aqui, é aquele cavaleiro que eu sempre utilizo aqui nos projetos. Que eu acho um... Cara, esse sprite é muito show, cara. Facilita muito a vida. E como vocês podem ver, ó. Eu fiz o cenário todo pixel art, né? Peguei aqui com aqueles sprites novos aqui. Tem aqui na de develop, tudo. É... Aí, olha só. Como é que tá atualmente. Olha só. Bem simples. Não tem nenhuma mecânica de arma ainda. Olha só. Tem uns orcos aqui. Só que eles não dão dano. Não acontece nada. Tá entendendo, ó? Eles são praticamente os inimigos que a gente vai ter que derrubar aqui quando pegar as armas. Beleza? Então, vamos aqui. Cadê? Deixa eu voltar. Preciso voltar só fechar, né? Então, pronto. A primeira coisa que vocês viram aqui, ó. Tá tudo ok, né? E aqui, ó. É a nossa folha de eventos, né? É... Não tem nada. Só tô dizendo aqui pra dar um zoom, né? Que eu tô usando uma câmera diferente. Usando zoom... Essas coisas eu já ensino aqui no canal, pessoal. E a movimentação básica, né? Como vocês viram. Não tem nada demais aqui. Então, vamos lá começar o vídeo, né? É... Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó. Vou clicar no player. É duas vezes rápido. Então, as duas vezes rápido. Aí, aqui, pessoal. Eu vim bem aqui, ó. Em editar pontos. E pessoal, um negócio que eu não falei aqui, mas... Não sei se vocês notaram, né? Eu acho que sim. A GDeveloper atualizou de novo. E nessa atualização, eles mexeram com... Basicamente, foi no design aqui da plataforma. Vocês viram que tem umas cores mais bonitas, tudo. Ficou bem da hora. Eu achei bem interessante. Eu não vou mentir. Eu tava bem acostumado com a versão antiga, tudo mais. Mas, se eles acharam melhor... Não vão ficar criticando, se eu não criei, né? Então, vamos lá. Ficou bonito. Ficou legal. Então, vamos aqui agora. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Aqui, eu vou criar um ponto. Clica aqui, ó. Adicionar ponto. Se no de vocês tiver isso aqui tudo marcado, ó. Tiver isso aqui tudo marcado. Vocês desmarcam. Gente, desmarcam tudo. Beleza? Aí, vamos aqui, ó. Nós, quando... Aqui, eu tenho três animações, né? A idle e a run e a hit. No caso, aqui, as que eu utilizo é só a idle e a run. Beleza? Então, eu vou aqui na animação idle, ó. A idle. Aqui, ó. Animação zero. A idle. Beleza? Aí, quando eu venho bem aqui, ó. Tem uns frames. Beleza? Tá vendo, ó. Tudo bem direitinho. Então, eu venho no frame zero. E no frame zero, eu já adicionei, né? Mas, vou fechar. Vou expulir ele aqui. E vou criar de novo, pra caso vocês não tenham visto. Clica aqui, ó. Ó, adicionar um ponto. E esse ponto, eu vou chamar ele de arma. Beleza? Ó, arma. Olha o que tá escrito. Bem simples, né? Aí, o ponto arma, ele tá bem aqui, ó. Ó. Então, eu vou dar um zoom aqui em cima, ó. Dar o zoom. E eu vou pegar o ponto arma. E vocês estão vendo, tipo, essas cinturinhas, hein? Que é tipo um cinto, né? Pois é. Eu vou pegar o nosso ponto arma e vou botar ele bem aqui no meio. Note que ele está aqui. Cadê? Eu vou botar ele bem aqui. Pronto, ó. Ele tá em cima, pessoal. Ele tá em cima desse cintozinho que tem aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo, ó. Que é mais escuro. Beleza? Isso, ele tá no frame zero. Quando for agora, ó. Você vai clicar aqui, ó. Frame 1. Você vai pegar esse ponto arma. Aqui, ó. De novo. Você renomeia, tá vendo, ó. Caso não tiver renomeado. Você renomeia. Pega ele bem aqui no canto de novo. E você vai botar de novo aqui nesse ponto zero. Por que isso, Elias? Porque se eu botar simplesmente a arma do jeito que tá lá. Botar aqui pra ela ser a posição da arma ser igual a do cavaleiro aqui. Não vai funcionar, galera. Vai dar ruim. Tá entendendo? Então, pronto, ó. Então, é basicamente pra isso, ó. Então, você... Não sei se vocês notaram, gente. Mas aqui, ó. No frame 1. Esse cinturãozinho aqui, né, ó. Ele tá mais pra cima. No zero, né. Ele tá mais pra cima. Aí, no 1. Ele desce um pouquinho. No 2. Ele desce mais um pouco. Tá vendo? Até botar aqui, ó. Renomear. Arma. E vou descer o ponto até aqui, ó. Botar bem no meio. Show de bola. E no frame 3. Ele volta pra cima de novo. Beleza? Então, eu vou botar aqui, ó. Arma. Aí, vou pegar. E vou botar bem aqui no cantinho. Então, pronto. Note que no frame 0. Já tem um ponto aqui, ó. Ponto. No 1. Também. No 2. E no 3. Beleza? Então, nos 4 frames. Nós já temos. É a... O ponto aqui. No lugar. Isso. Nós temos isso na animação idle. Vamos ver se na animação run. Vai ter isso também. Que a gente precisa dele na animação run. Então, ó. Na animação run. Vou até excluir aqui, ó. Excluir. Então, ok. Então, note, ó. Eu não tenho nada no frame 0. Nem 1. Nem 2. E nem 3. Então, vamos ter que criar também. Um ponto pra cada frame. Elias, isso realmente é necessário. Demais. Você vai ver a diferença que vai ficar. É absurdamente. Absurdo, absurdo. Então, vamos lá. Adiciona um ponto. Aí. Arma. É interessante também que você deixe o nome desse ponto igual. Em todos. Todos. Beleza? Então, arma. Aí, venho bem aqui. Boto aqui, ó. No frame 0. No frame 1. Já tem? Já tá escrito arma. Ó. Compartilhar esse mesmo ponto. Com todos os expressos dessa animação. Não. Desmarca. Então, vamos ver aqui, ó. Frame 0. Tá aqui. Frame 1. Olha, tá vendo, ó. Já tá diferente. Então, tem que pegar e botar aqui, ó. No cantinho. Aí, vamos lá. Frame 2. É. Frame 2 também. Tá. E no 3, ó. No 3 não tá. Então, pronto. Basicamente, é isso. Vamos ver aqui, ó. Frame 0. 1. 2. E 3. Só botar um pouquinho mais pra cima. Porque eu tenho a impressão que ele tá muito alto. Ó, é. Pronto, vai. Resolvi. Então, pronto. Agora, já tenho aqui os pontos, né? Nas animações que eu vou utilizar. A idle e a run. Então, vamos fechar. Vamos dar um aplicar. E agora, pessoal. Vou pegar o riflezinho e vou botar aqui, ó. Dá um zoom aqui. Note que pro tamanho aqui, ele é perfeito. Tá vendo? Ó, ficou show. Aí, agora, vamos para a parte dos eventos, né? Na parte dos eventos, pessoal, não vai ter muita dificuldade também, não. É bem simples. Eu só venho bem aqui, ó. Vou até deixar em branco. Vou fazer um comentário aqui, ó. Arma. Arma. Aí, eu vou pegar e vou adicionar o evento. O evento vai ser o quê? Adicionar condição. Ah, condicionar condição é sempre, né? Então, ó, pra ação. Na ação, pessoal, eu vou dizer que eu clico no rifle, né? Ó, rifle. É... Cadê? 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 É a posição dele. Tá aqui. Posição. A posição dele, vou definir igual pra todos, né? Definir como. Aí, posição X é o meu player. Aí, seleciono player. Aí, vai aparecer ponto. Aí, aqui, pessoal, eu vou selecionar isso aqui, ó. Point X. Se não aparecer, você mesmo digita. Point. Aí, já aparece, ó. Point X. Seleciona. Por que X, Elias? Porque eu estou na posição X, ó. Beleza? Aí, aqui, eu vou... Dentro aqui dessa casinha aqui, eu vou abrir uma aspas. E vou botar o nome do nosso ponto. Que é o ponto... Qual o nome do ponto? Aham. Em maiúsculo. Fecha as aspas. Aparece isso aqui. Clicou. Show de bola. Seleciono tudo isso daqui. Copio. E depois colo, ó. Basta. Depois, ao invés de X, eu boto Y. Aí, vai aparecer isso aqui. Seleciono Y. Por que, Elias? Por que Y agora? Porque aqui embaixo, ó. Eu estou falando da posição Y. Beleza? Então, pra sempre, a arma vai ficar daquele jeito ali. Então, vamos ver. Bate aqui na mesa. Então, vamos ver como é que ficou. Note. Por que isso, Elias? Porque o nosso bonequinho, ele fica movimentando pra cima e pra baixo. E a arma vai acompanhar. Seria muito estranho se a arma ficasse parada aqui, ó. E o bonequinho movimentando, né? Então, pronto. Só que tem um detalhe, né? Pra direita, ele vai. Mas, pra esquerda, ó. Vamos fechar. E, pessoal. Um detalhezinho que eu fiz aqui, ó. Aqui no rifle, eu já botei o comportamento dele de Fire Bullet. Mas, caso vocês não saibam como é que vai pra botar, eu vou excluir. Excluir o comportamento e vou botar do zero. Adicionar comportamento. No caso aqui, ele já tem, né? Que eu já instalei no projeto. Mas, você que tá começando do zero. Você vai clicar bem aqui, ó. Pesquisar novos comportamentos. Aí, você vai botar aqui, ó. Fire. Aí, já vai aparecer, ó. Fire Bullet. No caso aqui, ó. Já tá instalado. Beleza? Aí, depois. Comportamentos instalados, né? Eu venho aqui e seleciono, ó. Aqui são todos os comportamentos que eu tenho instalado no meu projeto. Aí, eu vou ter que clicar aqui, ó. Fire Bullet. Quando eu clico nele, olha só. Fire Bullet já está no comportamento. Beleza? Você não precisa mexer em nada que tá aqui, beleza? Bem tranquilo. Clica em aplicar. Cadê? Aplicar. Show de bola. E agora, vamos aqui pra parte de eventos, né? Vamos resolver a parte de quando a gente aperta o botão esquerdo, né? Ele não vira o rifle. Então, isso pra resolver isso é bem simples. Cadê, ó. Se a tecla Right está pressionada, precisa inverter o personagem? Precisa? Não, ó. Porque ele já está virado pra direita. Agora, pra ele virar pra esquerda, quando eu aperto a tecla Left, né? Que é a esquerda. Eu tenho que inverter o personagem. Tranquilo? Então, eu vou fazer a mesma coisa com o rifle. Aqui embaixo, ó. Junto com a tecla Right, né? Que é a tecla direita. Inverter o personagem? Não. E alterar a animação para Run. Logo aqui embaixo, eu vou botar o quê? Rifle. Inverter o objeto horizontalmente? Preciso? Não. Porque ele já está virado pra direita. Agora, quando eu clico nele aqui, ó. Clico nele. Copiar. Então, bem aqui embaixo agora, no Left, ó. Quando eu apertar o botão esquerda, é pra inverter o player? Sim. Aí, então, pronto. Eu vou botar bem aqui embaixo. Aí, vem aqui, ó. Só que, como eu copiei, ele está dizendo aqui, ó. Inverter horizontalmente o rifle? Aí, tá. Não. Eu clico aqui e seleciono sim. Beleza? Note, ó. Tá vendo? Sim, sim. Não, não. Então, pronto. Agora, eu vou visualizar pra ver se a gente resolveu esse pequeno probleminha, né? Olha só. Pulando. Acompanha. Agora, pra direita. Fé esquerda. Ó. Show de bola. Então, note que está funcionando perfeitamente, galera. Tá vendo, ó. Agora, nós temos que fazer um detalhe, né, pessoal? Temos que pegar e criar aqui um projétil. Um projétil que é justamente o que a gente vai atirar quando o nosso rifle a gente apertar alguma tecla, né? No caso aqui, eu vou escolher uma tecla. Mas, primeiro, vamos desenhar. Vamos desenhar aqui nove objetos do zero. Aí, sprite. Aí, vou botar aqui bala mesmo. O nome é errado. É projétil. Mas, assim que é a forma mais simples. Aí, vamos aqui. Adiciona animação. Edit white pisca. E agora, pessoal, nós vamos redimensionar. No caso aqui, eu vou escolher dez por cinco. Resize. É, ficou legal. Pronto, é. Ficou show. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Não tem muito segredo, não. Então, eu vou desenhar aqui o que eu achar aqui que eu acho que pode funcionar para nós. Então, isso aqui é pra cá. Vou deixar pra cá. Pronto. E vou pintar aqui de... Amarelo. Tipo, aquela cor de... Amarelo... Amarelo areia, né? Que o pessoal chama. Não tá muito bonito, não. Mas... Aí, falando do meu... Ctrl Z. O que isso faz, pessoal? Falando do meu Deus do céu. Também. Ctrl Z. É ponto. Eu tava usando bode de tinta. Então, eu vou pegar... É, eu acho que assim ficou melhor. Então, pronto. Aí, vai ser isso aqui mesmo. Não tem... Não tem muito segredo, não, pessoal. Beleza? É pixel art. Isso aqui não tem nada a ver com pixel art. Mas, vamos. Ou então, se você achar eles, eu achei feio. Como é que eu faço? Galera, simples. Não... Não quer inventar moda, que eu tô tentando aqui. Bota tudo dez. Resize. Aí, olha só. Pega isso aqui tudo, galera. Apaga tudo. Seleciona aqui o círculo. Vem nesse pincelzinho menor. Chega aqui nesse primeiro quadradinho. E, ó. Opa, calma aí. É, puxa. Tá vendo? Pronto. Tá vendo? Aqui ficou, em pixel art, uma bola perfeita. Entre aspas, né? Então, aqui eu posso pintar ele de preto, né? Pra ficar mais... Tá vendo? Eu poderia ter feito preto, né? Mas... É, vacileio. Aí, agora vem aqui, né? Escolha aqui esse amarelo. E pinta aqui. Pronto. Show de bola. Foi a bala. Dá um save. E pronto. Não precisa reinventar a roda que eu tava tentando fazer, não. Beleza? Então, pronto. Clique em aplicar. É... Tem que ter a nossa bala. Só que... Só que... Só o fato de eu ter criado a bala não resolve. Mas lembra que a gente acabou de adicionar o comportamento de tiro, né? É... Fire Bullet na nossa arma. Nosso rifle. Então, isso vai facilitar a nossa vida. Deixa eu ver aqui. Então, vamos aqui, ó. Adiciono um novo evento. O novo evento vai ser o seguinte. Quando eu apertar a tecla X. Cadê? Teclado. Tecla pressionada. Aí, só vem aqui, ó. X. Apareceu isso aqui. Clica. Dá um OK. Então, eu tô dizendo o seguinte. Toda vez que eu apertar a tecla X, é pra acontecer alguma coisa. Então, vamos adicionar a ação. A ação vai ser o seguinte. Clica no rifle. Ele já tá com comportamento, pessoal. Já que ele já tá com comportamento de arma, né? Ó. Ele já apareceu essas opções aqui, ó. Fire Bullet. Tá vendo? Então, eu clico aqui, ó. Em Fire Bullet. Nesse primeiro. Aí, vamos aqui. Ah! Aqui vem um detalhe importante. Vou clicar aqui em Cancelar. Aqui pra mostrar um negócio pra vocês. É... Eu vou criar aqui, pessoal, no rifle. Clica no rifle duas vezes, rápido. Cadê? Editar pontos. No caso do rifle aqui, você pode deixar isso aqui marcado. Compartilhar o mesmo ponto para todos os sprites de animação. Até porque só tem um nesse daqui, né? Então, eu vou pegar... Adicionar um ponto que vai ser o quê? Fogo. Que é onde vai sair o nosso tiro, pessoal. Dá um zoom aqui pra vocês verem. Tá vendo, ó? Eu tirei o ponto daqui e botei pra cá, ó. Na pontinha da arma mesmo. Beleza? Então, eu vou clicar em Fechar. É... Cadê? Em Shot. Vamos ver em Shot. Se esse ponto tá em Shot também. Ó, não tá. Então, eu vou pegar... Fogo. E vou fazer a mesma coisa. Eita. É daqui, tá certo. Só que esse ponto central aqui, pessoal. Ele tem que tá no centro também. Esse é a origem, beleza? O origem e o centro você não precisa mexer. Esse é o center, tá vendo? Ela tem que tá automático. Só a origem que ele inicia bem aqui, ó. Tá vendo? Ele inicia bem aqui. É, pode atrapalhar. Bota aqui, ó. O ponto fogo no cantinho. Na ponta da arma, né? No cano. Agora, vamos pegar... Clicar em Fechar. Agora, tem tudo pra dar certo. Porque eu quero que o tiro saia daqui. Beleza? Então, vou pegar... Clicar em Visualizar. Ah, a gente não botou, né? A gente não botou o tiro pra funcionar. Vamos lá. Folha de eventos. Tecla X pressionada. Vamos pra ação. Rifle. Fire Bullish. Aí, no caso aqui... Fire Bullish, né? Tudo ok. Aí, posição X. É o que? A posição do rifle. É rifle. Aí, seleciona. Só que agora, vamos pegar... Ponto X. E o ponto X vai ser o que? Fogo. Que é aquele ponto que a gente botou justamente... No cantinho da arma. Lá na pontinha. Fogo. Beleza? Clicou. Show de bola. Seleciona tudo, né? Consola em B. Então, vamos pegar... Ctrl C, né? Ctrl V. Só que, em vez de X, bota... E P. Seleciona. E bem aqui, ele vai pedir... Sabe o que, pessoal? Ele vai pedir qual objeto a gente quer criar. No caso aqui, a gente vai utilizar o objeto pala. Como pala, né? Como projétil. Ângulo. Vou deixar esse aqui, agora, por enquanto, em branco. Já já a gente vai mexer nele. Deixar em branco. Só que Speed... Eu vou botar logo... Aqui, meter logo os pés. Vou botar 500. Que é a velocidade do projétil, né? Tranquilo. Então, massa, né? Então, vamos aqui. Vamos visualizar. Olha só. Nosso bonequinho, andando feliz. Tudo. Aí, de repente, atira. Massa. Show de bola. Só que... Tem um detalhe. Vocês estão vendo que a... Parece que ele tá saindo do canto, né? Ó. Tá vendo? Mas por que isso, Elias? Calma aí. Deixa eu fechar aqui o projeto. O projeto não. Vou fechar o jogo, né? Aí, agora a gente vai pegar na bola. Dois cliques rápido. Editar pontos. O ponto de criação dela, ó. Tá lá no cantinho, beleza? Então, a gente tem que botar esse ponto de criação, né? Origem. Origem. Vamos botar ele aqui no centro também. Clique em fechar. Vamos aplicar. Vamos visualizar de novo. Vamos ver como é que ficou agora. Ah, rapaz. Agora sim, o negócio tá pró. Só que... Vamos ver aqui, ó. Quando você vira pro outro lado. Caraca, bicho. Que louco. Então, vamos ter que resolver isso, né, pessoal? Vamos aqui pra folha de eventos. Agora que a gente vai ter que mexer nesse rapazinho aqui. Vamos logo aqui pôr uma condição, né? No caso aqui, eu vou copiar, né, esse código. Copiar. Aí vem bem aqui embaixo, ó. Eu colo. E aqui eu vou adicionar outra condição. Se a tecla X estiver pressionada. E o meu player, ele tiver investido. O player tá investido. Eu vou pegar... O player está investido. Ele tem que pegar... E esse ângulo tem que ser... Cara, agora eu acho que é... Eu acho que é 180 o ângulo. Vamos fazer um teste? Deixa eu ver. Caraca. Ele tá atirando pros dois lados. Ah, mas também tem outra... Por que ele tá atirando pros dois lados? Porque aqui, ó. Aqui em cima, eu tô falando. Não, toda vez que o X for apertado, joga bola também pra direita. Só que eu tenho que especificar. Cadê? Copiar aqui o player, né? Agora, quando ele não tiver investido... Inverte essa condição aqui. Beleza? Ele joga pro ângulo zero. Que é justamente pra direita. Ângulo esquerda. Esquerda, 180. Beleza? Então, vamos ver aqui. Ver se deu certo agora. Na teoria, pra ter resolvido. Direita. Ok. Esquerda. Ah, moleque! Ficou show! Só que ainda não satisfeito. Eu pensei... Não. Por que eu vou botar um efeito mais bonitinho, né, pô? Primeiro aqui. Eu não queria aquele ponto ali só pra bola, não. Vamos pegar também aqui e criar uma luz. Aqui, ó. Deixa eu fechar aqui de novo, pra quem não acompanhou. Adiciono um novo objeto. E agora, pessoal, clica aqui, ó. Luz. Em luz, a gente vai pegar e vai selecionar uma cor laranja. Uma laranja bem escura, né? Bem forte mesmo, tá vendo, ó? Laranjão. Raios 50. Deixa raios 50 mesmo. É... Luz da bala. Luz. Luz bala, só. Luz bala. Dá uma aplicar. E agora, eu quero que toda... Eita, calma aí. Eu quero que toda vez que eu aperte o botão X, é pra ele criar aquela luz. No ponto fogo, né? Tá entendendo? Vai ficar um efeito massa. Vocês vão ver agora, ó. Então, a primeira coisa que eu vou pegar... Tecla X tá pressionada? Copiar. Botar aqui embaixo. Tá vendo, ó? Toda vez que a tecla X for pressionada... A luz bala... Tem que ser criada. Cadê? Eu posso fazer o seguinte... Eu não preciso ficar criando ela toda vez, não. Não. Preciso ficar criando ela toda vez, não, pessoal. Vou aqui, ó. Vou simplesmente deixar... Cadê, ó? Vou explicar pra vocês aqui agora, ó. Tem que a luz bala. Caraca, a luz é muito forte, cara. Raios 50 é muito alto. Vou botar Raios de 10. Clica em aplicar. É, pronto, ó. Tá melhor. Toda vez que eu apertar isso aqui... Esse negócio é pra aparecer, beleza? Então, pra gente fazer isso, é bem simples. Vou pegar... No início, quando a tecla X não estiver pressionada... A tecla X não estiver pressionada... O raio dessa luz vai ser, sabe como? Zero. Define raio do objeto... Zero. Tá entendendo? E quando a tecla X for pressionada... Cadê? Cadê? Quando a tecla X for pressionada... Vamos definir o raio dele... Pra 10. Tranquilo? Bem simples, né? Só que agora também temos que definir aqui... Fazer com que essa luz... Ela sempre fique aqui... No ponto... No ponto fogo, né? Então, na folha de eventos... Vamo aqui... Vamo bem aqui, ó... Que o negócio já tem que acontecer 24 horas... Adiciona aqui... E... Luz bala... Qual é a posição dele? Cadê? Posição... Definir como... Definir como... É a nossa arma... Ela é rifle, né? Rifle... Aí, ponto X... Qual o nome do ponto X? Fogo... Fechou... Passa... Copio... Colo... E agora... Ao invés de X... É Y... Selecionou aqui... E vamos dar um OK... Galera, sim... Já é pra estar resolvido... É pra não dar mais nenhum problema... Vamos visualizar agora... Vê o que aconteceu... Ah... Outro detalhe, né? Como eu botei... Toda vez que a gente baixa... Alguma luz... Ele adiciona essa camada Light... Né? É... E a gente tem que excluir ela... Nesse projeto aqui... Ela não faz nenhuma diferença, não... Remove ela... Que ela deixa o jogo escuro... Então, pronto... Visualizamos... Agora, vamos ver aqui... Olha só... Agora, vamos ver o que acontece... Quando eu aperto o X... Deixa eu ver... Mais pra cá... Cara... Eu não tô achando... Que ficou legal não... Vou ver aqui... Perde 10... Vamos botar... 30... Tá entendendo? Vamos ver como é que fica... Será que é o cenário de fundo, cara... Que... Que tá meio claro... Eu não tô conseguindo ver... Escurecer aqui, ó... Vamos visualizar... Eu achei esse efeito... Ficaria muito da hora, bicho... Não, o efeito não tá aparecendo, galera... Ah, pessoal... Mas sabe por que ela não tá aparecendo? Porque eu não botei, ó... Tem que botar a luz aqui, ó... Tá vendo? Agora... Agora vai funcionar... Agora eu tenho certeza... Cadê? Cadê? X... Ah... Não... O cara é muito massa... Só que 30 ficou absurdo, né, galera... Vamos pegar aqui, ó... É... 30 não... Vamos botar só 10... Pô... Mais humildade, né... Isso é... É um lança-chama... Vamos visualizar... Olha só... E agora... A gente pode pegar, né, ó... E podemos até finalizar aqui... Com a animação, né... Porque... Não sei se vocês viram... Mas eu criei uma animaçãozinha aqui pra arma... Não sei se essa animação tá bonita... Vamos testar agora... É... Cadê? Toda vez que a tecla X for pressionada... Aí, cadê? Vamos alterar a animação do Gifle... Alterar a animação por nome... Shot... Tá, ok... Toda vez que a tecla não for pressionada... Vamos pegar aí... Vai ter a animação também... Só que vai ser a animação do Gifle... Idol, né... Olha só... Eu acho que agora... Agora ficou show... Vamos ver se será que ficou... Caramba... Ficou muito louco... Cara, olha só... Olha só... E a gente pode botar essa luz em vez de laranja... Essa luz pode ser... Pode ser vermelha... Vocês que escolhem, viu... É... Vamos ver se a luz vermelha fica legal... Vamos ver aqui... Vamos ver aqui... Clica em aplicar... Eu acho que fica... Vamos ver... Cara, tá parecendo mais aquelas arminhas de brinquedo, né... Mas... Eu acho que a laranja mesmo é melhor... De laranja... Não vamos... Não vamos... Tá amarela, né... Pronto... Que fica como se fosse realmente... Aquele clarão... Tá... Cadê... É... Então, pronto... Tá vendo, ó... Ficou show... Eu achei que ficou da hora... Agora vamos pegar aqui, pessoal... E vamos definir o comportamento aqui pro OK... Comportamento de quê... É... Cadê... 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 Ele já dá comportamento de... É... Objeto de plataforma sem os controles padrão... Só que eu vou adicionar também o comportamento de... Adicionar o comportamento de Flash Blink... Adiciona bem que é novo comportamento... Apaga isso daqui... Bota Flash... Eu acho que tem que pesquisar mesmo... Pesquisar na raça mesmo... Na lata... Vamos aqui... Bater 10... 10... 10... 10... 10... É um raiozinho... Tantã... Isso aqui, ó... Flash Blink... Adiciona ele aqui no Orc... Adicionar comportamento... Objeto, né... Aí depois vem aqui, ó... Clico... Já tá adicionado... Nosso Orc agora já tem... O... Flash Blink aqui, ó... Então clica em aplicar... E agora... Vamos adicionar o evento, né... Que vai ser o seguinte... Toda vez... A condição, né... Toda vez que a bala... Ela encostar... Ela colidir... Com o Orc... Um Orc... Dá um Ok... A gente vai fazer o Orc, né... O Orc... Fazer o Flash... Por... Um Segundo... Ele vai ficar piscando... Por um Segundo... Depois... Ele vai... Excluir... Né... O Orc... Cadê... Excluir o Orc... Dá um Ok... E antes disso... Também ele tem que excluir... Também é... A bola, né... Gente... Excluir a bola... Cadê... Excluir o Objeto... Agora eu vou botar aqui... A bola mais pra cima... Né... Ó... Primeiro excluir a bola... Depois ele vai piscar... E depois ele tem que... Ele tem que ser excluído... Vamos visualizar... Eita, cara... Isso vai ter... Gente... Assim... Eu sempre... Eu gosto de um jogo de... Um jogo de arma... Um jogo de tiro... Então por isso que eu queria... Traer isso aqui pra vocês, ó... Olha só... Ah... Como eu já tirei, né... Ó... Ele já... Já matou alguns Orcs... Ele não tá piscando direito... Mas... Isso aqui eu vou deixar... Para o próximo vídeo... Para a gente resolver isso aí... Com mais calma... Porque esse vídeo já ficou... Muito... Mas muito grande... Mas o objetivo principal... Era esse daqui, ó... Foi resolvido... É... Eu espero que vocês tenham gostado... Pessoal... É... Como vocês podem ver... Não é difícil... É um pouquinho trabalhoso... É... Mas vale a pena... Você criar um seu joguinho aqui do zero... E se vocês quiserem... Que eu trago uns tutoriais aí... De pixel art... Você não sou especialista... De pixel art não... O negócio aqui é criar jogos em 2D... Então eu tenho uma noção em pixel art... Mas se vocês quiserem... Deixem nos comentários... Que eu posso trazer aqui... É... Umas aulasinhas a mais de pixel art... E eu vou depois... Criar uma conta ali... No open game art... Para estar disponibilizando... As coisas que eu faço aqui... Para vocês, beleza? Eu quero que aqui no nosso canal... Seja uma comunidade... Onde que a gente... Todo mundo se ajude... A gente... Eu possa fazer... Eu possa criar as coisas... Para que eu possa facilitar... A vida de vocês, beleza? E se tiver alguma pessoa... Ai, eu fiz esse desenho aqui... E tal... Você poderia botar aí... Com certeza... Quanto mais coisa... Para ajudar aqui a nossa comunidade... Para fortalecer... Melhor ainda... Viu, pessoal? Então... Um forte abraço... Fique com Deus... Se você tiver gostado... Deixa o like... Manda para o seu amigo... Que quer criar um jogo... Eu sei que o vídeo ficou grande... Mas esse vídeo aqui... Ele é um vídeo mais raiz mesmo... Um negócio mais... Bem trabalhado... É... Vocês viram passo a passo... Não é... Não é simplesmente fazer... Um bonequinho atirar... Faz só... Só fazer um bonequinho atirar... É simples... Agora ter todo esse trabalho aqui... Olha só... Tá aqui o bonequinho... Atirou... Arma treme... Tudo... Só tua luzinha... Nós tivemos um trabalho... Bem mais detalhado aqui... Então... É um vídeo mais longo mesmo... Eu vou tentar... Comenta aí também... Se você... Ah, Elias... Eu gostei desse tipo de vídeo mais longo... Eu posso fazer mais vídeos aqui também... Trazer mais... Beleza? Então... Forte abraço... Fique com Deus... E até nosso próximo vídeo... Valeu e falou... Fui!